FIM! Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Pum! Pum! Eu quero ir! Ué! Eu quero ir! Desculpe, nós. O que é isso? Eu disse que eles estão indo! Isso é isso! É isso! E... E... Ah! 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 Os caras são atrás, né? Depois, eu me deixo. Obrigado por assistir! Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Eu quero o KU! O que é isso? Uou, isso é muito difícil! O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL